E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos atualizar o firmware do meu osciloscópio da Rode Schwartz, o RTB 2002. Então eu estou aqui no site da Rode Schwartz, estou aqui na página onde eu faço o download do firmware. Então a gente pode observar aqui alguns links, temos aqui três links de release notes e o último aqui, Open Source Acknowledgement, um arquivo aqui do meio. E o que nos interessa é essa terceira aqui, Rode Schwartz RTB 2000 firmware versão 2.202. Então o que a gente vai fazer? Vem aqui, vamos baixar aqui essa versão. Já está aqui no meu computador, estou baixando ela. Ok, então enquanto baixa, a gente vai falar algumas coisas para vocês. A versão que eu estou no meu RTB 2002 é a versão 2.0 e vamos atualizar através do pendrive. Então uma vez que está aqui, vou clicar aqui, mostrar página, está aqui a versão. Eu vou descompactar ela, vamos pegar aqui, extrair aqui. E aparece essas duas pastinhas aqui, RTB 2002 FW para versões do osciloscópio de dois canais e RTB 2004. Então pessoal, vamos colocar o RTB 2002 FW no pendrive, pode ser um pendrive que não tenha mais nenhum arquivo. Coloca esse arquivo na raiz do pendrive e vamos lá agora para a bancada, colocar isso lá no osciloscópio. Então está aqui pessoal o RTB 2002, estou aqui com o pendrive, já passei aqui o arquivo dessa versão aqui no pendrive. Vamos conectar agora o pendrive aqui, nessa parte aqui do osciloscópio. Vamos conectar ele aqui, ok, já está conectado. Vamos agora aqui em menu, sobe aqui tudo, vamos aqui para setup. E aqui a gente vem e escolhe a opção firmware update. Tá, então, o que a gente está observando aqui, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Estamos observando o seguinte, instalado, que está em azul, RTB 2002 versão 2.0. Tá, a data de 21 de novembro de 2017 e a nova, né, RTB 2002 versão 2.202, tá, de, na verdade pessoal, é do 6 de novembro de 2018. Tá bom? Instalado, novo, vai atualizar também, acho que é a versão aqui do hardware, não, do hardware. hardware, hard 0.03, bom, esse aqui eu já não sei o que é, mas provavelmente vai atualizar tudo, tá certo? Tá aqui o arquivo, FW, vamos agora clicar aqui, ó, em executar. Tá aí, ó, tá atualizando, tá carregando. Aqui embaixo a gente pode ver o progresso, né, ó, 30%, 40%. Na verdade a gente está procurando o arquivo, né. Vamos ver o que que vai dar. Checking, tá, checando agora aí, 50%, 70%, 80%, 90%. Agora sim, agora vai começar, então, fazer a instalação do firmware novo, tá, firmware update in progress. Pra não desligar nesse processo, nesse momento, você não pode desligar o osciloscópio, tá, Pode dar aí uma, corromper os dados, isso pode ser grave. Ok. Nesse meu osciloscópio está tendo um probleminha aqui, ó, Que ele não está dando alinhamento do canal, tá. Isso aqui eu ia ter que levar na assistência. Aqui tá, firmware update has been installed. Tá, foi instalado com sucesso, versão antiga 2002, versão nova, instalada 2002, 202, tá. Então, como eu falei pra vocês, eu tô com um probleminha aqui de alinhamento, tá, do canal 1. Eu tenho que levar isso lá na assistência técnica pra fazer esse tipo de alinhamento. Então, provavelmente, eu já fiz um alinhamento aqui total na parte do software, porém, me parece ser um alinhamento de hardware mesmo. Então, vamos ter que fazer um ajuste no hardware do equipamento, tá. The software of front control is not updated, you want to start to update now. Vamos colocar assim. Ah, tá, deve ser provavelmente essa segunda parte aqui, ó, tá. Vamos aguardar aí, terminar. Se a gente olhar, tem aqui em cima, né, o device firmware e front controller firmware. Tá, então tem dois firmers. Do controlador e do painel frontal. Ele reinicia, né. Vamos ver o que que vai dar agora. Como eu falei pra vocês, canal 1, passo 3, não está alinhado completamente. Né, precisa... É... Menu Alignment Required, que ele tá falando que precisa de um alinhamento manual. Tá, em Low Frequency, ganho de frequência baixa. Isso aqui eu vou ter que mandar na assistência. Ah, eu acho que aqui foi. Tá. Vamos sair. Tá aí, ó. Então, feito alinhamento aí do... Feito alinhamento não, a atualização do software. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenho ajudado aí um pouquinho na... Na atualização dos firmers de osciloscópio, tá. A gente já fez aí um da Rotschwart, ou perdão, da Rigol. E outro da Agilent. Então, procure aí no nosso canal. Tá, e assim que a gente fizer mais atualizações aqui, a gente vai estar... É... Gravando aí pra vocês. Um abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto